A 22ª Sessão Extraordinária, que iniciada às 15 horas e 53 minutos, encerrou-se às 16 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira Sessão Extraordinária do dia 14. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3008 de 20, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que dispõe sobre a redução da taxa GRT cobrada para licenciamento anual veicular para os condutores que optarem pela utilização do CRLV digital. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, transporte favorável, ciência e tecnologia favorável, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tribos estaduais favorável, orçamento financeiro e controle favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. A favorável é a emenda número 2, favorável com subemenda às emendas 1 e 4 e contrárias às emendas 3 e 5. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro, Marta Rocha, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres às Comissões de Transporte, Ciência e Tecnologia, Tecnologia de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. E se parecer, senhor presidente, eu ia solicitar a vossa excelência, se possível, chamar os trabalhos da ordem para concluir por substitutivo e pedir forma final de redação, porque o parecer foi dado também às emendas e não foi feito por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação. Pela CCJ. A presidência chama os trabalhos da ordem. Márcio. A presidência chama os trabalhos da ordem. E, para a vossa excelência, emitiu o parecer. Não, senhor presidente. Pela ordem. Não. Ele quer dar com forma final de redação. Pela ordem, senhor presidente. O senhor me permite? Pela ordem. Claro. A vossa excelência é o todo projeto. Não, é só para explicar. Este parecer, senhor presidente, este parecer que o Márcio Pacheco deu foi na CCJ. Isso. Então, quando as comissões votarem, ele faz o pedido à vossa excelência, depois das comissões votarem. Pode ser. Só isso. Vamos de novo, Márcio. Estou tentando ajudar, senhor. Primeiro parecer da CCJ. Se ele vai modificar o parecer, teoricamente, as demais comissões teriam que ser ouvido de novo. Ele não vai modificar. Então, é justo que eu possa chamar os trabalhos da ordem e ele emitir o parecer. É assim que eu aprendi com vossa excelência. Não é isso, não é? Então, presidente, chamamos os trabalhos à ordem e vamos ouvir o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, sempre atencioso, cuidadoso. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda 2, favorável com subemendas, emendas 1 e 4, contrário às emendas 3 e 5, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela comissão de transporte, deputado, imperador de Madureira, Dionísio Lins. Senhor presidente, eu voto favorável com a CCJ. Esse voto é do Senado ou da Assembleia? É que eu ganhei isso. O senhor me deu de presente esse para poder ser o senador do meu partido, não tem jeito. Deixa eu olhar o voto. Eu voto favorável com a CCJ. Mas é, deixa eu, aí, eu vou emprestado com o nosso sempre Dornelis. Pela comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo e Lucinha, tentam privilegiar a certificação e o registro digital dos veículos. Projeto importante, eu voto favoravelmente nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo, mesmo sendo autor, como é substitutivo. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, semprecioso da liderança de governo dele, transformou o projeto em autorizativo. A redução de 70% do GRT, ele estipulou uma faixa entre 30% e 70%. Depois o Poder Executivo regulamentará qual seria a faixa de redução. Por via de consequência, o projeto está adiado para as calendas gregas. Mas, como eu também tomarei o caminho, depois da sanção ao veto, do Poder Judiciário, eu só quero registrar que eu sou favorável ao projeto original. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4772 de 2021, de autoridade dos deputados André Ciliano e Rosenberg e Reis, que altera a lei estadual 2.224 de 1º de fevereiro de 1994 e dispõe sobre a obrigatoriedade a instalação de portas giratórias com detector de metais nos estabelecimentos bancários da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, a pessoa com deficiência de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso, defesa dos direitos da mulher, de economia e indústria de comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Ator, jogador de futebol, dançarino, delegado e deputado. Vem correndo. Todo mundo se aquecendo para... Se não, o senhor ia falar mais. Compoé a CCJ, não é, presidente. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputada Rosane Félix. Deputado Dionísio Lins. Voto favorável com a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão da Sunda Criança e do Adolescente do Idoso. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Elton José. Parecia evaporar, presidente. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Deputada Enfermeira Rejane. Acompanho a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia. Deputado Noel de Carvalho. Sempre elegante. Favorável. Acompanho a CCJ. Pela Comissão de Orçamento. Deputado Márcio Pacheco. Deputado. Deputado Márcio Pacheco. Deputado. 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 Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima, septuagésima terceira sessão extraordinária, que, iniciada às 12 horas e 25 minutos, encerrou-se às 12 horas e 38 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 2843 de 17, de autoria da deputada Marta Rocha, que indizenta de pagamento de taxa de inscrição em concurso público, cidadão que compuser mesa receptora de votos, em sessão eleitoral pela justiça eleitoral, pareceres da comissão de concessão de justiça pela condicionalidade, servidores públicos favoráveis, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Deputados, relatores, Jorge Felipe Neto, Bruno Dauari, Márcio Pacheco. Penendo de pareceres das comissões de concessão de justiça, servidores públicos e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça, deputado Márcio Pacheco. favorável às emendas 4, 7 e 8, favorável com subemenda emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 3, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. que a presidência defere. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco, pelo orçamento. favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4512, de 21, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, com emendas concluídas por substitutivo. De educação, favorável, com emendas. Ciência e tecnologia, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafim, Rubens Bontempo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de educação, ciência e tecnologia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário. A presidência convida o deputado Márcio Pacheco para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça. 45.12.2021, senhor presidente. O parecer é favorável à emenda 1 e 2 da Comissão de Educação, favorável às emendas de plenário 2 e 4, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência anuncia que há sobremesa do destaque pela rejeição da emenda 5 está prejudicada. Líder do PSOL, deputada... Dânia. Perfeito. Perdão, Renata. Perfeito, senhor presidente. Oi, deputado Valdeck. Deputado Márcio Pacheco, eu queria fazer uma questão de ordem aqui, se você pudesse me ouvir, porque a emenda número 1 de plenário, a 2, a vossa excelência acatou. A 1 não acatou no plenário. E eu queria fazer uma ponderação, Luiz Paulo, porque tem um item aqui, que é o item, o inciso 6, que não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino, naquelas realizadas como? Inciso 6. Deputado Márcio. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função para exercer a atividade alheia e manutenção e desenvolvimento de ensino. Eu acrescentei quando cedido ou em desvio de função. O cabelo está cedido e está exercendo a atividade de ensino em outro órgão educacional. Porque o texto, entendeu, Luiz Paulo? O texto original é em desvio de função para exercer a atividade alheia, manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu coloquei apenas isso, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando cedido ou em desvio de função para exercer a atividade alheia, porque senão você vai prejudicar quem está cedido de um órgão para outro, educacional, e não tem problema nenhum. Não sei se o Luiz Paulo não entendeu. Eu entendi. Olha só. Deputado Luiz, com a palavra, por favor. Olha só. No meu entendimento, quando nós aprovamos, quando fizemos esse inciso, que é o inciso 6, não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino aquelas realizadas com pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando cedido ou em desvio de função, ponto. O deputado autor da emenda, deputado Valdé Carneiro, está solicitando que inclui os cedidos ou em desvio de função para exercer a atividade alheia, manutenção e desenvolvimento do ensino. Quer dizer, evidentemente, se você pega um professor e cedeu para ser, por exemplo, chefe de gabinete do deputado Valdé, é desvio de função. Mas se ele está cedido para outra agremiação educacional, ele não desviou a função. Da minha parte, não há problema, mas o relator, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, se me permite, eu quero acolher a emenda, deputado Valdé. Faz sentido, tem razão. Acolho a emenda 1. Presidência, então, vamos votar o substitutivo com o acordo produzido nesse instante. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a autógrafa. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Quando acabar, não é? Com? Quando acabar, declaração. Extensão? Falta esparecer. Perdão, perdão. Então, perdão. É porque eu estou aqui com o nosso Nicola e o Nicola me deixa atenção e aí eu me distraí aqui. Peço perdão. Mas dá só uma atenção parcial, não dá total, não. Então, pela Comissão de Constituição e Justiça, o voto é presença e defere e pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafim. Tem razão. Senhor presidente, parabenizando o deputado Luiz Paulo, autor do projeto, também o deputado Márcio Pacheco, relator. A gente acompanha o parecer da CCJ, conseguiu incorporar todas as contribuições que fizemos a esse projeto. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeio Carneiro. Também saudando o autor, agradecendo a CCJ pela sensibilidade com as nossas emendas. O parecer, portanto, é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Márcio. Márcio. Parecer. Orçamento. Luiz. Eu vou dar a abrir para a... Favorável, presidente. de pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação, o projeto de lei 4512, de 21. Os senhores que aprovam, o município estão aprovados. Declaração de voto. Em cima do número 5, deputado Luiz Paulo. Posso, senhor lá, presidente? Por favor. Por favor. Por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando a nossa intérprete da linguagem de Libra, sempre nos ajudando aqui a parte de comunicação. Queria saudar o secretário Nicola Mitioni, que seguramente veio trazer boas notícias ao senhor presidente André Siciliano, que depois transmitirá ao plenário. Mas eu quero discutir o projeto de lei 4512, de 21, que acabamos... Discutir, não. Declarar o voto que acabamos de aprovar, que dispõe sobre a aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Este projeto de lei, deputada Lucinha, tem tudo a ver com o regime de recuperação fiscal. Por quê? No teto de gastos, você exclui as despesas obrigatórias em educação e saúde. Você exclui. E neste projeto de lei, nós estamos escrevendo o que pode ser incluído nas despesas de educação. Porque até então ficavam algumas questões ao talante do Tribunal de Contas do Estado, e não a decisão em lei. Por isso, explicitamos tudo aquilo que deve ser excepcionalizado no fundo, no fundo, do teto de gastos, na medida que se inclui nos gastos de pessoal nos 25%. Começamos com o inciso primeiro. Mas, antes disso, cabe dizer que esta disciplina está em consonância com os artigos 308 e 315 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E que o artigo 315 da Constituição, ele visa disciplinar as ações destinadas de forma complementar a serem inclusas no teto de gastos de manutenção e desenvolvimento de ensino no orçamento do Estado. A primeira é a remuneração e aperfeiçamento do pessoal docente. A segunda é a aquisição, manutenção, conservação, construção e reforma de imóveis e equipamentos necessários ao ensino, inclusive suas instalações. Por que, deputado Lucinha? muitas vezes uma obra de reforma, uma construção, era vetada como gasto de educação porque era uma obra pública. Quando, na verdade, você está fazendo uma escola, reformando uma escola ou consertando as instalações elétricas de uma escola, é gasto de educação. Tudo aquilo que você gasta de recursos, aperfeiçoando os levantamentos, as estatísticas, as projeções na área da extensão do ensino, também são gastos. Então, nós fomos, para não citar todas, enumerando um a um esses gastos. Para quê? Para que não houvesse mais dúvidas no futuro. E também explicitamos o que não é gasto. Também foi explicitado. dez quesitos que não podem ser considerados gastos. Então, nós disciplinamos a matéria para que não fique mais, ano a ano, ao talante do tribunal. E volto a dizer, este projeto de lei, deputado André Siciliano, é uma contribuição do Parlamento à definição do que que o Estado pode fazer dentro da manutenção e desenvolvimento de ensino para ficar livre da guilhotina do teto de gastos. Porque, volto a repetir, teto de gastos não incide nem nos 12% da saúde, nem nos 25% da educação. Então, nós estamos dizendo aqui o que cabe e o que não cabe nos 25% de gastos da educação. Esse projeto de lei foi maturado durante muito tempo. Foi com participação do Executivo, de Secretarias, no plural, de educação. Não nasceu da noite para o dia. Mas a hora é oportuna, porque isso já pode até, se o governador for ligeiro, ser sancionado para entrar no orçamento de 22%. Vamos aguardar, então, uma sanção rápida. Mas não me surpreenderei, deputada Lucinha, se for vetado. Porque este é um governo tão esquizofrênico que pode também não entender nada. Tudo é possível. anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em redação do vencido, projeto de lei 44.86A, de 18, de autoria e deputada Eliomar Coelho, que declara patrimônio e material do Estado do Rio de Janeiro para seu relevante valor histórico e cultural à turma OK. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda, deixa eu ver se a gente consegue aqui dar um encaminhamento. retirada a emenda. Senhores que aprovam o manejo como estão aprovado, vai a autógrafo. anuncio, projeto de lei... Deputado, o José Miguel Guedes, contrário, deputado Alana. OK. OK. Turma do OK. Projeto de lei 3708A, de 21, de autoria do deputado Luiz Martins, que criou o programa de eleição sem drogas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de lei 4431, de 21, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declara o movimento pentecostal ou pentecontalismo como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Senhor presidente, é que eu tive alguns pedidos de coautoria e, na hora que vossa excelência me permitir, eu queria dar as coautorias. São dois projetos. Pode ser, senhor presidente? Então, no final, você chama, não é? Ok. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado a primeiro dia para recebimento de emendas. Projeto de resolução 411A, de 2003, de autoria do deputado Luiz Paulo, institui as sessões de generantes da Assembleia Legislativa, modifica os artigos primeiro 6970 da resolução 810 de 97 da Outras Providências. O presidente proposta volta ao segundo dia para recebimento de emendas. Em primeira discussão, terceiro dia para recebimento de emendas, projeto de resolução 66921 de autoria do deputado André Siciliano, que cautela a resolução 810 de 97, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acrescentando o parágrafo 8º do artigo 272. A presidência recebeu quatro emendas e retorna às comissões para análise do projeto e das emendas. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Qual a autoria do projeto de lei do deputado Luiz Martins, o projeto anterior? Não, saiu cinco emendas. Ah, está bom. Obrigado, presidente. Segundo a discussão única, a projeção é a resolução 65221 de autoria do deputado Atila Lund retirada a pedido do autor. Indicação legislativa 348 de 21 de autoria do deputado Max Lemos, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio mensagens expondo sobre a reconstrução da ponte de ferro na cidade Cardoso Moreira. Aparece a comissão de indicação legislativa favorável, relator do deputado do deputado do deputado Rosenberg Reis. Em discussão, havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, o ministro que não está aprovado, qual é a publicação? Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, intermitação de nada em primeira discussão, projeto de lei 4051 de 21, de autoria deputada Dani Monteiro, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, a semana estadual do hip hop. Aparece a comissão de condição de justiça, de cultura, de educação, de orçamento, de fiscalização financeira e controle. Aparece a comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, apenas então, antes disso, dar o aviso, a audiência pública será às 14h30, aqui no plenário, pregida pela CCJ, com a presença do secretário de fazenda, logo mais às 14h30, aqui no plenário, avisando a todas as senhoras e senhores deputados. O parecer nesse importante projeto é pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de cultura, deputado Helio Amarco, ele. Favorável, presidente. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. favorável, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável, presidente. em discussão do projeto de lei 4051 de 21. está vendo o que quer discutir? Encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas e retornos às comissões. A presidência chama os trabalhos à ordem para acolher o parecer do projeto de lei, deputado Helio Amar, 4486, A de 18, de autoria, deputado Helio Amar Coelho, de novo, da comissão de Constituição e Justiça, porque tem que fazer um ajuste que fala de material e tombamento. E o Márcio vai dar conforme a final de redação e a gente vai acabar aqui mesmo. Deputado Márcio. O parecer é para a constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo e pedindo forma a final de redação. Que a presidência defere. Senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo do projeto de lei 4486, A de 18. Pela ordem, para registrar meu voto contrário, presidente. Ok. Obrigado. Vamos abrir para a coautoria, deputado Luiz Paulo, que é o projeto de lei 4512. Não, primeiro, 3008. Vamos aqui nessa pauta, depois a gente fala no 3008. 4, esse qual é? 4, 5, 12, sobre, dispõe sobre aplicação dos recursos de manutenção, desenvolvimento e ensino. A deputada Lucinha. Um instante. Deputada Lucinha, Mônica Francisco, Brasão, Bebeto, Tia Ju, Carlos Mink, Valdeque, Flávio Serafini, Eliomar, enfermeira, Dionísio, Célia, Eurico, Eurico, deputada Alana, Renata, Daniel Librelon, Charles Batista, deputada Samuel Malafaia. Ok, agora vamos ao 3008. Me pediu, ontem, com a autoria, o nosso deputado, subtenente Bernardo. Vamos ao 3008, da pauta anterior, Marcelo Dino também. O parlamentar que queira ensinar com a autoria. Deputado Dionísio Lins, Alana, deputado Luiz Paulo, Bebeto, Carlos Augusto, Tia Ju, Brasão, Jaumim Júnior, e o Carlos Mink, do Luiz Paulo, deputada Eurico, deputada Renata, deputada Eliomar, e enfermeira Regiane. Ok. Nada mais a tratar, na ordem do dia, mesmo está encerrada, a presidência anuncia, que retorna aos trabalhos, 14 horas e 30 minutos, aqui no plenário. Pediria, deputado Márcio Pacheco, atenção aos seus parlamentares. Deputado Márcio. Luiz Paulo, com a autoria da marca. Eu queria aqui fazer um acordo de procedimento com os parlamentares, em relação aos representantes dos servidores. Como é uma audiência pública, Márcio, ao contrário da reunião de líderes, nós não estávamos discutindo nenhuma emenda, eu queria que V. Exª, acordado com os demais parlamentares, deixasse ocupar, que ocupem alguns lugares aqui na assistência, nas duas laterais, talvez umas 15 pessoas de cada lado, 10 pessoas, os convidados que foram convidados para estarem aqui no plenário, e nós, deputado Luiz, todas as votações, todas as audiências, nós teremos servidores aqui no plenário, nas galerias e lá fora, todos acordados de poder, inclusive, vaiar ou bater palma para os parlamentares, mais após a fala de cada parlamentar. E, com, diria, decência, porque, se não se comportar um personagem ou dois, não vão voltar aqui ao plenário. Na galeria pode fazer lá, mas ao plenário eu pediria essa distinção. Sr. Presidente, só uma questão de ordem. Sim. No plenário, o presidente dos trabalhos vai fixar um prazo para cada um perguntar. Imaginemos, três minutos, então, o cidadão que estiver aqui, ou, em forma remota, vai falar no Zoom. Se estiver aqui dentro, fala nesse microfone, senhor presidente. Por favor. Nesse. É, mas sem prejuízo do acompanhamento, porque, na verdade, o ideal sempre é que possa ter representantes, mas que os representados também acompanhariam os trabalhos aqui. Vai ter voz aqui, que foram os convidados. Mas aí também isso, na presidência dos trabalhos, o deputado Márcio conduz e decide. Então, em linhas gerais, é isso. Agradecer o carinho e a atenção. Dizer ao Márcio, que gosta muito, do V. Exª, e, perdão se eu me exaltei aqui, mas, porque a gente já viveu, Márcio, V. Exª é testemunho. Período onde, e é sempre bom que se diga, que a Assembleia estava cercada, ao som de bombas, de efeito moral, gás de pimenta, bala de borracha, a gente votou, porque foi, naquele momento, o importante, a gente precisava votar para aderir. E, de novo, a gente acompanha o orçamento. Não tem dificuldade. Claro, se você deixar um técnico da Fazenda dizer se pode ou não, ele vai dizer que nunca. Não é isso? Mas aqui não é questão mais técnica, é questão política, porque, tecnicamente, a gente acompanha o orçamento, já sabemos que tem condição. Mas, de novo, como de costume, pedir desculpa, V. Exª, se eu me exaltei. Depois vocês trocam um beijinho do lado. I love you forever. Beijos a todos até 14h30. Até já. E aí Antes de novo, tchau. Tchau.